Música Olá, muito boa noite. O Boletim Tempo desta sexta-feira já está no ar. A polícia realizou hoje a Operação Interior Seguro em Manacapuru para combater crimes como o tráfico de drogas e roubos. Durante a ação, três pessoas foram presas. Os policiais começaram a operação na madrugada. Logo na entrada da cidade, carros e ônibus foram revistados. Quem mora em Manacapuru ou precisa ir ao município, diz que agora se sente mais seguro. É muito importante a nossa segurança, né? Porque se não for isso, muitas coisas acontecem, né? A polícia já vinha investigando o tráfico de drogas aqui no município de Manacapuru. Foram 28 mandados de busca e apreensão. A operação continua pelo interior do estado. Estamos empenhados em fazer esse tipo de trabalho em todos os municípios. Nós já fizemos em um município, agora estamos em Manacapuru. O objetivo nosso é coibir os delitos, o tráfico de drogas, furto, roubos, homicídios. Exatamente a presença da polícia nos lugares. Este homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Na casa dele foram encontrados um revólver e duas munições intactas. Nesta distribuidora, no bairro Liberdade, a polícia não conseguiu encontrar nada. A denúncia é de que aqui havia aparelhos eletrônicos roubados. Os policiais também agiram em bares, onde há denúncias de tráfico de drogas. A varredura também foi feita nas estradas próximas ao município. Isso é um modelo de trabalho que nós estamos fazendo nesses municípios e com a participação dos outros municípios aqui para fortalecer esse trabalho da segurança pública. Durante a operação, um casal também foi preso. Com os dois, foram encontrados uma espingarda calibre 12, 13 trouxinhas de maconha, 18 trouxinhas de cocaína, 270 gramas de óxido, 2 mil em dinheiro e uma balança de precisão. Várias motos, um ônibus e um micro-ônibus foram apreendidos por falta de documentação. A polícia apresentou hoje um homem acusado de matar um cabeleireiro no Crespo, zona sul aqui da capital. Um adolescente foi apreendido suspeito de envolvimento no crime. Gabriel Martins, de 20 anos, se apresentou à delegacia e foi preso. Um adolescente, de 17 anos, também suspeito de participar do crime, se apresentou e foi apreendido. Os dois são suspeitos de matar com golpes de barra de ferro o cabeleireiro Willis Mar de Souza, de 31 anos. O crime foi na segunda-feira em frente à casa da vítima. Segundo a polícia, o motivo teria sido uma discussão entre os três envolvendo o tráfico de drogas. O Gabriel passou a acusar a vítima de estar fornecendo informações para a polícia civil, para a polícia militar, acerca do tráfico da área. Começou uma discussão, o Gabriel pegou uma barra de ferro, menor de idade também, e bateram bastante na vítima, que é o Willis Mar. E esse ficou desacordado, foi conduzido ao hospital e veio a óbito. Gabriel já tinha passagem pela polícia e vai responder por homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculina. Já o adolescente, a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Uma escola particular da Zona Oeste de Manaus inaugurou uma plataforma do Google. A ideia é qualificar ainda mais o ensino na instituição. Seis salas decoradas, atrativas. Equipamentos de última geração. No Brasil, primeiramente na nossa escola, o Chromebook é um computador totalmente diferenciado. Ele vira tablet para facilitar toda a atividade com o aluno. Aqui os estudantes vão usar a plataforma Google para a educação e fazer várias descobertas. A proposta de ensino é usar a tecnologia a favor da aprendizagem e atrair cada vez mais os alunos. Ele pode trabalhar a sala de aula invertida, que é fornecer a esse aluno material antes da aula acontecer, disponibilizar numa plataforma que é o Classroom, que é a sala de aula virtual. E aí os alunos vão ter acesso, baixam esse material com antecedência, ou eles podem mesmo fazer acesso a esse material, a esse exercício, a essa revisão, dentro da sala de aula virtual, fazem comentários. O novo sistema vai beneficiar, nessa fase inicial, alunos dos ensinos médio e fundamental. E vem de encontro com a nossa visão quanto escola, de sermos um centro de referência, por meio de processos educativos de alta qualidade, inovação tecnológica e tecnologia de ponta. Além do que, essa tecnologia, esse projeto da Google for Education, ele propicia uma interação maior entre professor e aluno. Os professores compartilham os materiais antes. Isso facilita muito. E a plataforma funciona como uma rede social. Porque para eles é muito rápido. Chega no celular e na hora eles têm curiosidade, resolve. E é uma coisa assim que sai da escola. No sábado, no domingo, eles todos estão ali conectados. Então, trouxe uma proximidade muito grande para o professor aluno. É a primeira escola de Manaus com essa estrutura. E com tanta tecnologia assim, hein? Vai ser difícil não se conectar. Mas, dessa vez, para estudar. A Fundação Alfredo da Mata tem oferecido mais um serviço para mulheres. É um ambulatório de diagnósticos das doenças genitais que podem ser controladas e curadas de forma precoce e que necessitam de um atendimento especializado. A Fundação Alfredo da Mata é referência no tratamento de doenças de pele. A sala de espera costuma ficar assim, lotada. Muita gente vem em busca de consultas e exames. Este mês, a Fundação passou a oferecer um novo espaço para mulheres. É um ambulatório para diagnosticar doenças genitais. Que agora a gente fala em infecções transmitidas sexualmente. Só que as doenças da genitália, tanto feminina como masculina, elas são eminentemente dermatológicas. Então, são doenças que estão em qualquer lugar do corpo e podem também estar na genitália. O serviço já existia, mas o ambulatório foi ampliado e exames mais complexos agora podem ser feitos aqui. Todo paciente que tiver qualquer sintoma, qualquer sintoma, ah, eu estou com uma dor, eu estou com uma secreção, eu estou com uma ferida, eu estou com uma mancha. Então, coceira, descamação, verrugas, caroço, manchas, desde que seja branca, preta, marrom, uma feridinha que não cicatriza, eu estou fazendo um tratamento só com pomada. Então, nós disponibilizamos aqui uma sala de procedimento. E são doenças como o HTV que preocupam. Só ano passado foram registrados 169 casos. Doenças sexualmente transmissíveis, no geral, passaram dos 2 mil casos. Corrimentos vaginais são os mais recorrentes. A Fundação Alfredo da Mata fica na Avenida Codajás, na Cachoeirinha. As consultas podem ser agendadas aqui mesmo. Pelo menos mil pessoas foram diagnosticadas com doenças renais crônicas aqui no Amazonas. 400 pacientes esperam na fila por transplante que deve ser oferecido no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz no segundo semestre deste ano. Sala cheia e o que todas essas pessoas têm em comum? Infelizmente, uma doença renal crônica. Seu João descobriu a doença há seis anos. Ele deixou Itapiranga, no interior do Amazonas, para fazer o tratamento na capital. A gente sente indisposição por causa da anemia, dores nas articulações e ganho de peso. A doença renal crônica, também conhecida como insuficiência renal crônica, é caracterizada pela perda progressiva da capacidade dos rins em filtrar o sangue, fazendo com que o paciente apresente sintomas como inchaço dos pés e tornozelos, fraqueza e espuma na urina. As principais causas de doença renal crônica no Brasil são o diabetes e a hipertensão. Com isso, o rim vai perdendo progressivamente a função até o momento em que essa função é insuficiente para manter o bem-estar do paciente e a vida. Segundo o Ministério da Saúde, a doença renal crônica atinge 10% da população mundial. Aqui no Amazonas, quase mil pessoas foram diagnosticadas com esse mal. Temos mais de 700 pacientes, mas temos uma fila também. Para resolver a fila é que nós estamos fazendo esse trabalho, um plano de ação, para adquirirmos vagas dentro do credenciamento do SUS, para resolvermos a situação dos números existentes hoje. E para tentar agilizar o tratamento, o Ministério Público do Amazonas quer saber com exatidão quantas pessoas têm esse problema em todo o estado. O mapeamento é, na verdade, um perfil que nós vamos traçar do paciente e do serviço, porque também os contratos estão dentro do mapeamento e nós implementamos um tipo de metodologia para avaliarmos e fiscalizarmos o contrato, que no final acaba redundando em uma melhora do serviço. O tratamento é feito à base de remédios e da diálise. Existem duas modalidades básicas de diálise, que são a hemodiálise e a diálise peritonial. Na hemodiálise, nós precisamos de uma máquina conectada a um filtro, no qual o sangue é levado até essa máquina, ele é filtrado e devolvido já sem as impurezas que estavam presentes inicialmente. A diálise peritonial é uma diálise ambulatorial. Por que ambulatorial? Porque o paciente pode fazer essa diálise na própria residência dele. E isso facilita muito o paciente, porque ele depende de transporte, às vezes não tem dinheiro para vir para a clínica três vezes na semana. E essa modalidade ajuda muito o paciente, principalmente as crianças, os idosos, que ficam na sua própria residência. Seu etelvino carrega no braço os hematomas do tratamento. É desgastante, é. Dá uma canção, canceira, canceira. Mas é assim mesmo, né? Eu não posso fazer mais transplante, porque eu já tenho 76 anos. Eu sei que eu tenho muita dor. Dor demais, demais, demais mesmo. A diálise é um procedimento dolorido, mas ajuda o paciente a se recuperar para tentar o transplante. O transplante de rim é o mais efetivo tratamento para a reabilitação do paciente com insuficiência renal crônica. Mas o procedimento foi suspenso pelo sistema de saúde pública do Amazonas. Pelo menos 400 pessoas ainda aguardam na fila por uma cirurgia. Mas a luz pode vir a partir do segundo semestre deste ano, porque a Secretaria Estadual de Saúde diz que o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz vai oferecer o transplante. Nós estamos com essa conversa já há mais de 30 dias. E a ideia é levar tanto o fígado, o hepato, como o renal e mais o pâncreas para dentro do Delfina. Tudo é feito a preço SUS. O transplante de rim é feito a partir da doação de outro rim saudável de uma pessoa viva ou falecida. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Tchau. 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 Tchau.